Olá, meus amigos do YouTube, recebi um presente, semana do dia dos pais, todo mundo sabe que eu sou Botafogo e não estou virando a casaca, mas essa bandeira aqui é do Bonsesso, Bonsesso Futebol Clube. Meu pai foi nascido e criado em Bonsesso, então meu segundo time é Bonsesso. Recebi do meu amigo professor Cláudio, que é um amigo que eu conheci, aí ele me deu essa bandeira e vai ficar marcado como presente. Eu como sou Botafogo e também quando eu morava em Ramos eu ia muito jogo do Bom Sucesso, lá no campo do Bom Sucesso. Então, pô, bandeira bonita, agradeço ao seu Cláudio, ao professor Cláudio, ficou muito bonito mesmo, entendendo? Lembra muito meu pai, meu pai não saía de Bonsesso, curtiu o Bonsesso Futebol Clube e também era Botafogo, que nem eu. Quem puder se inscrever no meu canal, divulgar esse vídeo e ver se o Bom Sucesso volta para as cabeças, para a primeira divisão. Então, mais uma vez, estou fazendo esse vídeo agradecendo ao professor Cláudio, entendendo? Pessoa nota mil, finíssima, gente fina mesmo, que me deu esse presente na semana do Dia dos Pais, tá? Aí quem puder compartilhar, divulgar, se inscrever no meu canal para me dar uma força, eu agradeço, tá? Deus abençoe e principalmente abençoe o professor Cláudio, que me deu esse presente aí, essa bandeira do Bom Sucesso. Obrigado a todos, deixa o like, um abraço, obrigado.